Oi e aí meu povo bem-vindo de volta Assassin's Creed Valhalla eu decidi que eu não vou para missão principal primeiro eu vou concluir toda Cambridge começa daqui e aqui por baixo aqui por aqui contornar aqui subir tem essas duas incursões e um monte de ouro ou é ouro e missões secundárias então começar logo ele pega logo a chave aqui em cima nessa carta carta para você não tem um não tenho mais muito tempo algumas horas no máximo este lugar dá para o gasto uma linda vista do pôr do sol das estrelas brilhantes se durar até a noite conheci pessoas com tanto medo de morrerem sozinhas mas deitado aqui escrevendo isso vejo que não há nada a temer afinal é o mais é uma jornada que todos nós devemos enfrentar sozinhos com nada nem ninguém atira a colo então para quem acabar me encontrando deixa a chave da minha casa com a esperança que aquilo que deixe para trás eu posso encontrar um novo significado certo eu acho essa casa eu tô achando que ia ser o baú aqui mas pelo visto não é essa torre aqui não é um baú ou essa torre aqui não é uma casa aparentemente a parte mais difícil entrar nela beleza tem um segundo aqui cadê eu acho que isso tudo vai dar pelo menos uns três ou quatro capítulos eu acho que o porco vai entrar aqui e lasquei a perna vai dar por que ninguém show Vamos lá. 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 Beleza, vamos começar Beleza, vamos começar Hum, essa aqui está bloqueada Os Saxons construíram seus gravares perto de as igrejas Blast, curto, horríveis ratos Hum Vem a alí, vem a alí para a minha espécie Meu carinho do도re Vem a alí, seu grande alemão Vem a alí Pega o choro dessa dúvida Matar ela? Acho que não posso Pegada é só essa Rats, be gone! O que é isso aqui mesmo? Esse líquido amarelo Será que é alguma coisa que deve estar Pode dizer, usando para poder os bichinhos usados seguirem? Vai, meus olhos Eu não tenho nada amarelo, mas... Esse líquido eu estou muito alto Vamos lá 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 Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá Vá Quero Crédito O que é agora? Acho que eu posso dar a volta Não tem nada que eu possa destruir aqui Pra subir Flash não faz o serviço Tu faz Não dá pra diferenciar Eita Não tem nada Não tem nada Subindo essa encosta aqui eu acho que eu posso Desbloquear aquele diabo Claro Parabéns Vá em breve, não é? O lugar não parece nem muito sujo, não vejo poça, nadinha Pra rato querer viver aqui Vim aqui, não posso nem usar a porcaria do... É, tô... Praticamente... Baixo daquele prédio Vou lá, não tem nada a perder É uma vida mesmo Vim aqui Vim aqui Eita, acertei o de trás, haha, lindo. Piqueiro. Estamos a seguir o próximo. Mere! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bem aqui que tá, bem aqui, eu tenho certeza. Eu vou entrar nesse cão. Ascou. Stretch your wings, Suna. Ascou. 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 Vamos lá. 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 Cadê a porcaria do bicho aqui? Hum... Não é essa. Essa é a minha casa. Minha pobreza. Deus. Tem um gato aqui. Eu acho que eu sou. É igual tanto. Proclamação para quem ama gatos. Seu miado é o graveto de adivinhação para o céu. Suas garras são ganchos angelicais feitos para escalar os muros do Éden. Nenhuma serpente ou dragão é capaz de levá-lo embora da minha casa. Feliz Máximos. Me alimento com eles, mil com eles, até construir um santuário em sua homenagem. Eles devem ser reverenciados com os santos. Um dia Deus enxergará o plano divino deles, pois falam por meio dele com a gente. Louvado seja o sagrado, miau. Que onda. Os cacos são seres sagrados. Eles ajudam a manter a harmonia. O seu problema de rato tem sido cuidadoso. Que paz. Que onda. Só isso. Livro dos gatos sobre a aniquilação. Então basicamente era falar com ela duas vezes. Na segunda usar o carisma. na segunda Tem 것도 aqui. Deixa um gato olhar por vocês. Olhou. Mano fernado. Faz. O gato voando. Eu vou parar por aqui, vou resolver essa missão mais cedo, mas eu não sei de nada, enquanto eu estou jogando, vou descobrir as coisas enquanto jogo, você vê em breve com mais Assassin's Creed Valhalla.